Opa, e aí gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e é o seguinte mano, é sobre esse vídeo de trollagem que eu fiz no meu servidor de Factions Eu não gostei muito do vídeo, porém a ideia foi boa, eu vou estar soltando mesmo esse vídeo, mas pra vocês me ajudar aí Dando dica de qual outra trollagem eu posso estar fazendo no servidor ou algum outro tipo de vídeo dentro desse servidor meu Que tá tudo ali na descrição, tanto IP, site pra compra de VIP e várias outras coisas Dá uma olhada aí na descrição, enfim, eu particularmente não gostei muito, eu achei que ficou... Ah mano, eu não sei, é que eu nunca gravei vídeo assim, velho, então foi mal, se ficou chato, desculpa mesmo Me ajuda aí nos comentários, não precisa deixar o like, beleza? Aqui é o Sky dinossauro! Que merda mano, que merda dentro E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e eu estou aqui mano no meu servidor de Factions Muito obrigado, o servidor na abertura lotou e continua mantendo muito, muito player Agora mesmo a noite, já é umas meia noite mais ou menos, e tem aí uns 150 player A galera tá gostando bastante do servidor, eu estou ficando bem, bem feliz mesmo Lembrando que o servidor é liberado para Minecraft Pirata e Minecraft Original Original, na versão 1.8 até 1.8.9, beleza? Vai estar tudo aí na descrição, o IP e outras coisas E também mano, se você quer ajudar a manter o servidor, continuar online e esse servidor continuar crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais Adquira o seu VIP aí, tem vários valores, tem VIP eterno e tem VIP mensal Mano, tem várias coisas e em breve também vai ter loja de cash Onde vai estar vendendo o Kagune e umas outras coisas muito legais também Mas, sério mano, se eu puder estar ajudando e comprando um VIPzinho aí, o mais baratinho que puder Eu vou ficar bem grato mesmo, só para eu poder estar mantendo esse servidor, beleza? Mas vamos lá, depois desse mexer aqui, dessas minhas muitas vendas que eu acabei de fazer aqui agora Vamos para o vídeo E é o seguinte mano, tem um clã aqui, uma facção, nesse caso Que é a facção mais OP que está tendo no momento É a facção que geral está falando que está bem forte E eu vou lá dar uma trollada nessa facção Eu vou, depois, eu vou, na verdade vou falar que eu vou explodir tudo Que eu vou ficar doido lá, vocês vão ver, vocês vão ver Eu vou meio que bancar de meio louco lá Mas para isso eu preciso pegar uma placa Eu quero pegar uma placa, por quê? Eu quero que ele faça um pedido Se eu ver que ele não foi humilde no pedido Eu vou falar que eu vou explodir a baseira porque ele não foi humilde Que ele queria se aproveitar E se ele for humilde, nós vermos o que nós fazemos Eu já estou invisível Eu sou o dinossauro E vamos lá então, para o cara Que é... Ai, calma, não consigo colocar, calma Ai, vou colocar aqui Você tem um pedido a fazer A fazer Responda com placas Ok Eu vou puxar ele para cá Eu vou puxar esse da mãe para cá Porque é tipo assim Eu quero que ele levei logo Ele vai ficar bravo Mas eu vou puxar esse cara aqui na base dele E vamos ver Qual que vai ser a reação desse doido aqui, mano Lembrando que esse cara aqui é muito doido Não esquece de deixar o seu like boladão Lembrando que hoje já teve um vídeo no canal Que foi de nico-nico-ni E vamos embora Vamos embora que eu quero fazer Deixem nos comentários que tipo de trollado você quer que eu faça com os players Beleza? É... Vamos lá então Deixa eu puxar esse cara para cá Puxei esse cara para cá Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí não sai mal o seu filho da mãe Vamos ver, vamos esperar Vamos ver Ele quebrou a minha placa Responde Ô, filho da mãe Vamos ver Vamos ver Vamos ver o pedido dele O que que vai ser? Humilde? Dizem no comentário se você acha que ele vai ser humilde ou não humilde Picareta de Skiltose Pra que você quer a picareta? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver qual que vai ser Ó, lembra que eu já tô com a picareta aqui, tá galera? Pra tirar o spawn que eu achei em danjo Ah, agora eu venho a trollada Aqui que nós trola Vamos lá ver, vamos lá ver Ah, ele quer esses spawn aqui Ele quer essas coisinhas aqui, ó Eu posso pegar, tá ligado? Bom, vamos lá, vamos lá Deixa eu vir aqui E vou tirar esses spawn dele aqui E vou quebrar, tá ligado? Porque eu vou ficar no game mode Aí eu vou, tipo, spawnar um monte pra ele Deixa eu pegar aqui Ui, ele não pega Peguei um Peguei um Peguei um Tá vendo aqui, ó? Tô com um aqui, ó Eu posso pôr O tanto que eu quiser Ó o que eu vou fazer aqui, ó Deixa aqui Deixa aqui Ele vai ficar boladão Quer ver? Quer ver? Ó Eu vou quebrar E ele vai ficar triste Vou, vou, vou Quebrar os spawns dele E vou colocar aqui, ó Quebrei Sem Querer Não é esse? Não é esse? Você tá trolando muito Para Alguns caras ficam com medo Alguns caras ficam com medo Esse cara é você Descobriram meu disfarce? Será que eles descobriram meu disfarce? E agora? O cara O cara tá ficando triste, mano Deixa eu pegar um bloco aqui Para eu Colocar lá Para eu conseguir tirar Vou pegar um balde aqui, ó Para Tadinho Você Vamos perguntar aqui Vamos perguntar aqui Vamos falar aqui Me leva Para o Spawn Spawn Então Que realizo Seu desejo Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos realizar o desejo dele Aí eu vou quebrar Eu vou falar que tem que banir o amigo dele Daí Eu vou falar que tem que banir o amigo dele Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos ver Tá, eu tô Aonde se desgastar? Aonde? Não! Vamos lá, ó Agora eu vou falar que eu vou banir o amigo dele Parra TP Castanho Coloca aqui Chama seu amigo Para eu Da 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 A picareta E eu Spawn Seu amigo Castanha Leva A ban Vamos ver O que que ele vai escolher? O que que ele vai escolher? Agora Só para dar um susto Chegou daqui, ó Para ele aqui Vamos participar do outro lado Cadê seu amigo? Chama seu amigo Chama seu amigo Tadinho Não, acontece Caiu na trollada Foi trollado pelo Skazing Game 3 Ele que se prepara Que em breve Vai ter mais trollada Eu vou Vou colocar aqui no baú Aqui, ó Aqui, ó Girador Aí, tem muito girador aqui Pelo amor de Deus Girador aqui Para ele E por humildade Por humildade Eu vou entregar Uma picareta Olha o baú Pronto E para o castanha Castanha Deixa eu entregar Para o castanha Uma caixinha Ó Vou entregar aqui, ó Uma caixinha para o castanha Não, esse Esse Já é Zica Amiga humilde Vamos, castanha Abre A caixa Aí, castanha Abre a caixa Aí, homem Aí, ó Uma caixa Aqui vem outro, bom É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Onde eu trolei Essa base aqui Desses caras É, é, é É o seguinte, mano Se você quer que eu faça uma trollada mais doida Mais doida Deixa aí nos comentários Que tipo de trollada vocês querem Que, 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 que Que eu dou Que eu faça Pode ser qualquer uma Qualquer uma trollada Eu faço, beleza? E lembrando que todo tipo de trollada que eu fazer Se eu destruir base Qualquer coisa Eu vou estar consertando novamente Porque não é justo, né A pessoa perder O, o, o negócio E, e, e é isso aí Um, um grande abraço do Sky E, e, e Nós te ver no, no próximo vídeo Até mais Tchau É, opa Se você achou até aqui, mano Muito obrigado mesmo E desculpa Como eu falei lá no começo do vídeo Eu particularmente Não gostei muito desse vídeo Pode ser coisa da minha cabeça Mas pra mim faltou Algumas coisas Eu vou estar olhando mais vídeos Sobre esse tipo de trollagem E tentar aprender O máximo possível Eu vou estar lendo todos os comentários Como sempre eu faço Pra ver se eu acho Alguma Algum comentário Com uma trollagem legal Uma ideia da hora Como Eu sempre faço isso, tá? Que tem muita ideia de inscrito Que é muito legal E, cara De novo Eu peço desculpa Eu particularmente Não gostei muito desse vídeo Mas eu também não queria deixar vocês sem vídeo E quem sabe assim Eu aprendo com vocês Porque Eu A gente aprende com inscritos É sério Porque como inscrito Tem Ver tantos vídeos Que às vezes Eles ajudam Com os comentários Com umas ideias Sensacionais Então eu peço Essa ajuda Pra vocês aí Desculpa É a minha primeira vez Que eu faço esse tipo de vídeo E É até estranho Porque eu tô tanto tempo Gravando Minecraft E eu não consigo gravar um direito É É estranho Mas Obrigadão Tá galera Só queria deixar esse recadinho Pra vocês Um beijo Tá? Mua Tchau 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 Tchau